A dupla maternidade é uma maternidade constituída por duas mulheres. Essa configuração familiar ainda enfrenta um cenário de pouca visibilidade, falta de suporte e de preconceito. O maternidade delas tem orgulho em dar voz às mães e a gente acredita imensamente no poder de cada uma delas. A dupla maternidade pode não ser fácil. Mas que maternidade que é? E pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre dupla maternidade, a gente trouxe aqui as mamães do Bento, a Cris e a Ana. Sejam bem-vindas! Obrigada. Obrigada a vocês, é um prazer em recebê-la. Prazer, obrigada pelo convite, a gente tá muito feliz. Sim, é um prazer estar aqui. Antes de começar a falar, a gente tem que falar como o Bento é lindo, gente. Nossa senhora! Sim! A gente tava assim, uma coisa mais rica. O antes eu quero cortar, né? A gente tava vendo as cantinhas dele, agora eu tô assim, uma peluda, com o rostinho, assim, um gulatadinho, uma gata, ele assim. Muito lindo, os cílios, né? Ele é muito gostoso. Tá numa fase muito boa. Como é que tá a fase agora? Meu Deus. Isso é terrível. Eu adoro. Essa é a fase muito boa. Terrível. Terrível. Amiga, e agora vamos falar. Quem tá aqui com a gente de novo? Gente, Vênish, a gente tá os puros potinhos aqui de novo, ó. De novo. E sem combinar. É isso. Gente, Vênish, ele tá aqui com a gente pra tirar as manchas e manter as roupas novas por muito mais tempo. E olha aqui, Vênish faz, Vênish mostra, tá? É isso aqui, ó. Vênish é o poder, meu bem. Além de todo esse poder que Vênish tem de remover as manchas, até aquelas mais difíceis, mais profundas. Vênish tá fazendo uma operação que chama Vênish Salva. Sim, gente, é um evento exclusivo pra família, cheio de brincadeiras, coisas muito divertidas e, ó, sem se preocupar em manchar a roupa porque isso Vênish resolve, tá? A entrada é de graça e, assim, tem piscina de bolinha que escorrega, várias ativações muito legais. E, obviamente, que você pode ir lá pessoalmente testar o poder de Vênish, tá? Exatamente, gente. Vênish, além de proteger a cor das suas roupas, deixa o branco mais branco, protege o seu tecido, cuida realmente da sua roupa, então vale muito a pena você ir lá testar. Aproveita o feriado do dia 25, tá? Que é aniversário da cidade de São Paulo. Bora! Todo mundo pro Chapéu Dourado, curtir, levar a família, brincar. Porque você tem cara de graça, vai se divertir, leva as crianças, entendeu? Porque se manchar também, Vênish resolve lá. Vênish resolve. Vênish resolve, amor! Vênish tira até as manchas mais difíceis, aquelas manchas assim que você fala, não, não tem. Vênish salva. O encardinho do branco. É, deixa o branco mais branco. É, é um babado. E, além do evento, temos também o quê? O QR Code! QR Code na tela, gente! QR Code na tela, link na descrição. Aproveita o nosso desconto, já faz aí seu estoque de Vênish, gente. Vênish salva, tá? É um poder do negócio, é um babado. Aproveita aí, ó. Então aproveita o desconto e aproveita o evento também, que é nada de graça. Tá valendo a pena. Bora todo mundo. Vamos falar um pouco da história. Vamos voltar tudo. Vamos voltar tudo. A gente quer saber tudo. Estamos com o tempo juntas. Vamos voltar mais ainda, vai. Deitar um cinco. Vai fazer o cinco de janeiro. Vai fazer o cinco de janeiro. De namoro. De namoro, né? De namoro, é. De casado. A gente já tem quase três, né, amor? Já foi na pandemia, né? Foi. Isso, foi no meio da pandemia. No meio da pandemia. Porque pra poder ter o Bento, a gente tinha que ser, tinha que estar casada. Então a gente acabou fazendo uma cerimônia mesmo, só nós duas, porque não tinha como chamar a família, ninguém. Era pandemia. Pra gente conseguir iniciar todo o processo de conseguir ter o gordinho. Na verdade, o clube, todos os clubes pararam. E aí a gente pensou, é agora? Vamos. Porque a gente queria fazer o método roupa, né? Que era usar os óvulos dela e transferir o embrião pra mim. Então era o único momento que ela poderia fazer o uso do medicamento pra que isso fosse possível. A gente tinha uma janela, acho que dois meses, né? Porque eu tenho doping. Então qualquer medicamento que eu tomar, eu tenho doping. Então tem que pedir autorização internacional pra um monte de gente. Eu até ia perguntar isso. Como que foi? Porque querendo ou não, é uma bomba hormonal, né? A gente sabe. A gente já recebeu outras mães aqui que já fizeram FIV. Então, como que foi? Porque você que trabalha com esporte, como que foi você falar, não, acho que psicologicamente deve ter sido muito difícil, medo talvez de encarar, né? Como que foi assim? Era um momento que tinha essa facilidade porque eu não posso tomar qualquer medicamento da DOP, então você tem que pedir autorização internacional, no COBE, na FIFA. Então envolveram outros médicos. Envolveu a minha ginecologista, envolveu o nosso médico que é o Vinícius atualmente, envolveu o médico na época que era da seleção pra mandar uma carta pra fora do país. E eu tinha um tempo. Então quanto mais eles demorassem pra dar um retorno, a gente perdia o tempo pra iniciar o processo do medicamento. E aí conseguiu, foi até novo pra esse médico, porque ele nunca fez com um casal que era atleta. Então pra ele foi algo novo na vida dele, ele ter que lidar com tudo isso. Um desafio muito grande. E quando a gente iniciou o tratamento que eu iniciei primeiro, foi uma maravilha. A gente filmou. Que legal! Ai, olha amor! Aplicando, uma alegria! Eu acho que na segunda semana eu já tava chorando. Eu olhava pra cachorra. Todos os dias? Era todos os dias. Era um horário, acho que era de noite, que a gente fazia... E aumentava a dose. Então as primeiras doses eram mais baixas, então tava tranquilo, a gente conseguia achar graça, né? Filmar, aguardar. E quando aumentou a dose, aí eu tava chorando pra cachorro. E a região também fica muito sensibilizada, né? Porque é muita injeção. Incha bastante. Então também tem um lado que eu acabei ganhando peso, tinha retenção de líquido. Então pro meu corpo que precisa estar sempre com o percentual baixo, peso baixo. Então influenciou bastante coisa. Não, é. Foi isso que eu pensei. Eu falei, é um sonho ser mãe, é um sonho. Mas a sua profissão também é o que você ama fazer. Tem que achar um momento, um meio termo pra que a sua cabeça consiga estar bem pra fazer, né? Nossas colegas atualmente, alguma... Eu tenho uma hoje que joga no Flamengo, que ela fez o mesmo procedimento que a gente. A gente tem a Tamires, que teve com o marido dela, mas o Bernardo já é grandão, hoje tá com quase 14, 15 anos, mas pouquíssimas, assim. Porque assim, o futebol feminino, ele demorou muito pra ser profissionalizado e a gente ter uma oportunidade de mercado e financeiramente conseguir sobreviver através dele. Então se eu paro hoje pra ser mãe, e hoje eu tenho 38, mas se eu paro hoje pra ser mãe e eu não tive um plano de carreira, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um pós-carreira pro meu filho, eu não tenho um pós-carreira pra minha família, porque eu estou me apos... Imagina eu falar que eu me aposentei com 38. Então o futebol, ele acaba sendo... E o feminino pior ainda, porque ele não tem as cifras milionárias do masculino. Então tudo a gente... Porque a gente ia fazer o processo pra que eu engravidasse, só que eu não posso parar, porque as oportunidades relacionadas até a parte de marketing que eu nunca vivi, a gente nunca viveu, eles estão acontecendo agora. Então vocês duas têm vontade... Tem e tinham também vontade de gerar. Sim, sim. E pensa em em algum momento você gerar também? Não. Ah, eu acho que só depois que eu parar, uns 40 pra mais, mas fica mais difícil, né? É, por conta da idade. É, por conta da idade. Nossa, então é aquela coisa, né? Vou aqui, vou ali, vou... É, é tudo... É assim... Não, amor, aqui dá. Não, mas aqui a gente consegue. Ah, mas e amanhã se eu trocar de clube? Será que financeiramente eu vou ter a mesma renda? Ah, mas as redes sociais... Porque hoje a gente... Eu falo muito pra ela, a gente conversa muito. Se eu não pudesse, se eu pudesse, eu não teria 100% as redes sociais, porque vê um peso de hater em cima dela, sabe? Principalmente do meu trabalho de exposição. E às vezes é cansativo. É uma exposição muito grande. Porém, é ela que traz o investimento pra minha família hoje. Então eu acabo tendo, fechando com as marcas através dela. Coisa que não acontecia. Ah, então foi depois da maternidade, é isso? É, as marcas começaram a surgir pra mim em 2019. Ou seja, eu tenho mais de 20 anos dentro do esporte. E isso nunca aconteceu. Isso foi acontecer depois que as transmissões passaram a ser em canais abertos. A Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, trouxe visibilidade. Trouxe visibilidade. As marcas entenderam que era importante abraçarem o esporte, principalmente o futebol feminino. Eu falo que minha vida aconteceu depois dos 30. Caraca, caraca. E como vocês chegaram no, assim, como é que foi a conversa? É. A conversa de, ai, vamos ser mãe. Acho que foi, foi uma amiga nossa. Foi, a gente já conversava há um tempinho, mas aí a Cris tinha muito receio por conta dessa questão do trabalho e tal. Do trabalho. E aí uma amiga nossa foi em casa e a gente contou do processo e tal, que a Cris contou que estava meio insegura, ah, não sei, não sei o que vai ser, se daqui a um ano a gente não estiver aqui, o que vai acontecer? Aí a amiga dela falou assim, vai logo, vai logo, tá tudo certo, já tá aí, vai, por que que você não vai? Ela, ai, não sei. E daí, no outro dia, a Cris falou assim, não, vamos, vamos fazer. E aí a gente foi atrás e conseguiu. Que bom. Se eu pensar muito, eu não vou, melhor eu ir, né? É, exatamente isso. E aí teve todo o processo para o doador, porque a gente tinha uma preocupação, porque a gente entende que o banco de dados aqui no Brasil, ele não tem muitas coisas comparadas como é fora. A gente percebeu, por exemplo, foto, tem foto do doador pequenininho e aqui no Brasil a gente não conseguia essas informações, então a gente começou a pesquisar os bancos de dados internacionais e daqui também, para iniciar o processo. O Brasil, como você disse, não é igual lá fora, mas aqui com as características que vocês têm acesso, assim. É, o que você consegue? Idade, altura, peso, doenças pré-existentes, doenças científicas. Ah, isso que eu ia te perguntar da saúde também foi isso, né? É, mas é mais restrito. E só. Algumas coisas assim, aí lá fora é foto, religião, esporte, idade, peso, essas coisas mais básicas, doenças pré-existentes. Aí tem um histórico, a gente até... Trisa boa. É, Trisa boa, alguma coisa assim. Mas o doador foi daqui do Brasil? Não, foi de fora. Não, foi de fora. E aí tá, vocês escolheram e como foi esse processo de... Ai, vai ser agora. Porque precisa... Você que fez todo o tratamento, foi mais difícil. Na verdade, o procedimento foi dividido em duas partes. A parte da estimulação da Cris, ou variana, dos folículos, né? E aí depois teve a... Na verdade são três partes. Teve na clínica, né? A fertilização in vitro. E aí depois o embrião, ele passou, acho que cinco dias pra ver se ele vai se transformar ou não. E aí pós isso, eles selecionam alguns embriões, eles falam, ó, eles colocam uma tabelinha, esse é o mais apto à transferência e esse é o menos apto. Então nós tivemos de 16 folículos que eles conseguiram colher da Cris, nós tivemos quatro embriões que amadureceram. E aí logo depois a gente já queria transferir, eu fiz o preparo de endométrio, né? Que eu tenho que tomar um... Acho que passei uma semana e meia mais ou menos tomando medicação, mas é via oral, não era injetável. Então tomando e aí depois de uns três dias a gente já podia transferir. E aí depois, como que foi o pós disso? Você se sentiu alguma coisa? Não, teve um pouco de sangramento, mas ele tinha dito pra mim que seria normal por quanto a que, né, tinha forçado um pouco. Mas depois disso foi tranquilo. Aí a gente esperou o quê? Duas semanas? Duas semanas, é. Acho que pra fazer o teste, né? Acho que foram 15 dias. É porque corre o risco de não pegar, né? Sim, corre. Mas como que funciona? Eu realmente não sei como é o processo completo, mas 16 dela que virou, deu quatro embriões e foram pra frente. E aí vocês colocam os quatro embriões? Como que funciona? Não, não, assim, não pode. A partir de 35 anos eles orientam a fazer a transferência de dois embriões por conta das chances de vingar e tudo mais. Como na época eu tinha 26, eu acho, 26, eu transferi um só. Porque a gente até que pensou em transferir. Porque a chance de vingar é muito forte. É, é muito forte. Então aí a gente transferiu só um, que é o bem. E os outros três? Estão congeladinhos. E é muito doido, porque a gente já sabe, teoricamente, você consegue saber o sexo já. Ah! Aí todo mundo, mas vocês puderam escolher? A gente não, gente. Não é assim que funciona. Não, mas... Pode escolher. Mas a gente sabe o sexo. Se a gente quiser saber o sexo de todos, a gente consegue saber. Ah, de todos os embriões? É, de todos. Como a tecnologia tá louca, né? É. Gente, o que isso? É que você faz uma biópsia embrionária pra saber se os embriões têm alguma questão genética, sabe? Que impossibilite a transferência. Mas o Bento, não. O Bento, não sei se vocês não sabem. O Bento era o melhorzão lá, tipo, na cadeia de todos, era o melhor. É, a gente não sabia que era o menino. É. E aí você geraria de novo, Ana? Sim. Sim. Próximo. Tá, mas como foi a experiência pra você? Depois que você pegou o positivo... Sim, ela não tava em casa. Ela não tava em casa. Na verdade, assim, meu médico falou assim, ó, faz com 15 dias. Faz com 15 dias, porque é mais certeza. E eu nasci a idade, fui na farmácia, comprei dois testes. Fui fazer, deu negativo. Aí, porque eu tinha feito antes. É, antes dos 15. Deu negativo, aí eu mandei pra ele. Ele falou assim, ó, calma. Faz o que eu te falei. Espera e faz o de sangue. Aí eu esperei e tal. Não contei pra ninguém que tinha dado negativo, né? Porque eu queria ter certeza. Imagina, chega pra ela e fala, ó, deu negativo? Não, é. Aí, ela tinha ido viajar, se concentrar num jogo. E aí eu fui fazer o exame de sangue. Só que aí eu também não me contivo, porque ficava pronta, acho que, 48 horas, alguma coisa assim. Aí eu passei na farmácia e comprei outro teste. Aí fui fazer em casa e aí deu positivo. Aí ela só chegava, tipo, acho que um dia depois, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, não vou contar. Não vou contar, vou esperar. Aí comprei uma chupeta e uma caixinha pra colocar o teste. Aí quando ela chegou, falei assim, olha, eu comprei um presente pra você. Tá em cima da mesa e tal. E eu tava fingindo alguma coisa, comendo e tal. Fingindo naturalidade. Tremendo, assim, tremendo. Eu sou lerda. É, ela é lerda. Aí ela abriu o presente assim, ela começou a chorar, chorava, chorava, chorava. Ela, é sério, é positivo. Aí depois o teste sanguíneo veio confirmando. Aham. E como é que, você falou no começo, que pra vocês conseguirem fazer esse processo, vocês tinham que estar casadas? É isso? Sim. É norma isso. É norma. A lei mudou agora. É, nesse meio, acho que mudou ano passado, se eu não me engano. Mudou ano passado, que não precisa mais. Mas quando a gente foi fazer a transferência, antes de fazer a transferência, a gente tinha que encaminhar todos os documentos. E um deles era certidão de casamento ou de união estável. Hum, legal. A gente mudou pra casar. Mas assim, né, também acho que era meio... Eu acho que o casamento é muito a união, né? Tipo, independente do papel. É um papel, né? A parceria, a vivência. Então, vocês já estavam casadas, pra falar a verdade. Praticamente. A gente morava junto há uns seis meses ou mais. Como foi pra você a experiência da gestação inteira? Ai. O que a gente tava falando, pra mim, foi um pouco solitário, porque foi no meio da pandemia. Então, foi bem solitário. A Cris, quando os jogos voltaram, ela vivia concentrada, então não podia receber muita gente em casa. Não podia sair pra ver minhas amigas. Então, foi solitário. O emocional também. A gente já fica meio pra baixo, né? Abalado. É, já fica. O hormônio, já fica. Foi bastante difícil por isso. E aí, eu quase não conseguia estar em casa. E a gente tem três cachorros, um passarinho. E aí, não conseguia. Então, tinha todo o lado de... A organização de casa, pra fazer comida, pra deixar tudo limpo. Então, realmente, foi um período bem difícil. E eu sentia muito sono. Eu sentia muito sono. Às vezes, a Cris tava falando comigo quando eu já tava dormindo. Nossa, muito sono. É. E aí, teve a questão também... Da sua... É, da patela. Porque eu ganhei muito peso. Ganhei muito peso. Então, eu tive um deslocamento de patela. Fui levantar. Tava na maternidade. A gente tava visitando a maternidade. E aí, eu fui levantar e a minha patela saiu do lugar. Saiu do lugar. Ai, doeu. Doeu. Muito. E eu desesperada. Aquela começou a cair e a patela dela pulada. Eu não sabia se eu segurava ela. Mas ela ficou mais esperada do que eu. Se eu segurava ela, se eu ajudava com a patela dela. Eu fiquei com medo de me desesperar e a pressão cair. Alguma coisa com a peita aconteceu. Então, eu tentei me segurar ao máximo. E eu tava no hospital. Então, eu falei assim, tô bem assistida. Tinha duas enfermeiras na hora acompanhando a gente. Então, eu falei assim, daqui não vai acontecer nada. Entendeu? De lá, a gente já foi direto checar o Bento, como é que tava. Tava tudo bem. Não aconteceu nada demais. Ela escolheu a cesárea? Assim, foi. Foi indicado. Eu tive aquelas contrações de... Treinamento. É, de treinamento. E eu passava muito mal. Eu passava muito mal. A Cris tava em casa. Eu sentava assim. Minha pressão despencava na hora. Eu despencava muito. E aí, eu conversei com o meu médico. Falei assim, olha, eu quero que o Bento avise que quer vir. Mas quantas semanas você tava? 38. 38 e 5 dias. Já sentiu as contrações e foi pro hospital. É, eu avisei a Cris. Falei assim, olha, agora vai. Ela ligou pro nosso médico e falou assim, olha, acho que agora vai. Porque ele tinha dito, provavelmente você vai sentir outra e vai vir. Aí a gente ligou, fez a conta, anotou quando tava vindo, né? Ele falou assim, vai pro hospital. E aí, o Bento, ele tava com o início de sofrimento fetal, por conta do cordão e tal. Aí o médico conversou, falou assim, ó, tá vendo o cardiotopo aqui? Você tá vendo que toda vez que você tem a contração indicada? Você tá vendo que o batimento dele sobe muito? Então, assim, já era indicado a cesárea, mas já era, eu tinha escolhido por conta do meu corpo. Eu me reconhecia. Toda dor de região abdominal, eu não aguento. E é assim, desde quando eu me conheço por gente. E aí, Bento veio, 26 de abril, 2h32 da manhã. Da manhã. Eu que tava, você também que tava na maca, achei horrível, assim. Eu não gostei da sensação mexendo você e você me anestesiada sem sentir o corpo. E aí, tipo, o Eli, ele assim, viu o sangue e desmaia. Mas ele falou, não vou desmaiar. Eu me recuso, é minha filha. Foi um momento maravilhoso, assim, nascimento da minha filha, foi tudo saudável, graças a Deus. Mas eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, eu acho que, por exemplo, a hora que ela amamentou foi muito mais prazeroso do que o momento que ela nasceu, sabe? Ah, eu fiquei muito assustada. Eu tenho problema com coisas que eu não conheço, eu não sabia. Por mais que eu vi documentário, um monte de coisa. Eu queria ter vivido. Agora, eu acho que eu teria um parto natural. Tentaria, pelo menos, sabe? Mas eu fiquei muito parada, assim. Foi tudo muito tenso com o Bento ser no primeiro, né? Sim, é muito tenso. E também... Foi uma tensão muito grande pra gente. E também a época, né? Por conta de medo. Da Covid, sim. É, Covid. Muito inseguro. Ele teve Covid também, então a gente ficou super preocupada. Com quanto tempo? Um aninho. Um aninho e pouquinho. Ele era novinho, mas... Ah, dá muito medo mesmo. Dá. Mas ele tirou, assim, foi super tranquilo. Ai, que vários desafios, né? E sobre o puerpério? Porque a Cris teve que voltar a trabalhar. Você, né? Tem aquela questão do corpo, da cesárea, do neném. Como é que foi? Difícil também. Acho que foi muito mais difícil do que gestar, né? Eu tive o Baby Blues. Então, assim, foi bem difícil. Porque por mais que a gente leia, por mais que a gente pesquisa... Eu sabia que alguma coisa estava diferente. Porque eu chorava muito. Eu ficava muito... Então, assim, era muito isolamento, né? Era no meio da pandemia, Cristiane viajando. Eu em casa, sozinha, cuidando de um bebê. Eu lembro que o Bento tinha menos de um mês. Quando você foi fazer um... Acho que viajar. Ela ficou uns três, quatro dias fora. E eu, meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo? Como que eu vou comer, tomar banho, cuidar dos cachorros, dar atenção para todo mundo? Então, assim, foi bem difícil. Foi bem difícil. E eu lembro que eu chorava, assim... Teve um dia que você virou para mim e falou assim... Amor, por que você está chorando? Eu não sei. Não sei. Não sei por que eu estou chorando. E aí, eu fui procurar ajuda, né? Porque eu falei assim... Não, agora é o momento. Eu acho que eu preciso. Porque senão eu não vou estar bem para o meu filho. Não vou estar bem para mim. Não vou estar bem para o meu casamento. Não vou estar bem para ninguém. E aí, eu fui procurar ajuda para resolver, né? Porque eu sabia... Eu acho que eu tinha um pouco de noção do que era. Que alguma coisa não estava no devido lugar, né? Mas como sair daquilo... Mas você viu alguma coisa, sei lá, até na internet. Ai, vi que... Opa! Que momento que você falou... Hum, preciso de ajuda. Quando eu chorava, do nada. E eu não entendia por que eu estava chorando. Às vezes, eu estava lavando louça e eu chorava, chorava, chorava. Tipo assim, eu me questionava. Eu estou num momento lindo. Estou com o meu filho aqui. Estou saudável. Está tudo certo. Mas por que eu estou chorando? É muito isso. É horrível. É horrível. É muito ruim. E aí você foi fazer terapia? Foi fazer terapia? Foi a terapia, sim, que me ajudou. Que me ajudou, né? Gente, e quando chega com o neném na maternidade? Fala pra mim. Sim. É uma coisa assim... E a minha filha... Como é que faz? Cara, eu queria muito essa... É que isso só tem no primeiro filho mesmo. Segundo, você já sabe o que faz. Mas assim, quando chega com a criança em casa, você fala... É um desespero, né? Fala, cadê a minha filha? Vamos lá para o hospital, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda, eu só colo. Que horas... Eu só olhava e falava, gente, mas que horas que dá pra amar? Como que eu vou saber? Que horas tem que trocar a fralda? Como é que... E o medo de fazer tudo errado? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que tá certo? Será que é um amor suficiente? Será que... Quando vocês chegaram, assim, vocês lembram dessa cena? Ah, foi... Eu não queria desgrudar, né? Porque era pequenininho, não pequenininho, porque o Bento, ele nasceu grande até. E aí, aquela coisa, aquela empolgação, neném, o cheirinho, o que é estar perto, não queria desgrudar, de entender como é que seria, era tudo... Eu acho que ela... Eu falo pra ela que parece que ela tinha muito mais maturidade em desenvolvimento pra entender o Bento do que eu. Eu demorei muito tempo pra isso, pra entender todas as fases dele, como que seria... As demandas, né? As demandas dele... Praticamente, ela me ajudou muito nisso, sabe? E eu sinto por não ter tido mais tempo de estar próxima dela por causa da minha profissão. Era algo que eu sentia muito. Às vezes, eu chorava nas viagens, assim, de falar, caramba, eu não tô com ela, eu não tô do lado dela. Ela tá... É o momento mais importante da nossa vida e eu não consigo estar próxima porque eu tenho uma profissão que, às vezes, ela muda o tempo inteiro. E não cabia nem a mim conseguir adequar. Então, eu tive essa sensação. A parte da depressão pós-parto que ela teve, eu demorei pra identificar isso. Foi algo que a gente conversou muito. A gente teve até um pouco de dificuldade no nosso casamento, porque chegou um momento que... Eu falei, meu Deus, é tudo muito novo, o que eu vou fazer? E a gente sentou, conversou e falou, amor, é novo pra mim também. Eu não tô... É o nosso primeiro filho, então a gente vai ter que descobrir juntas como que a gente vai cuidar dele. Como que vai ser a nossa rotina, como que te encaixa o nosso casamento no meio disso. E fica pra depois o casamento, né? Eu tive um momento que eu falei pra ela, amor, eu não sei, às vezes... Me doía pensar que eu não me sentia mãe, sabe? Por causa do lado da amamentação, de não ter gerado... Eu tive uma crisezinha, assim. Eu acho que foi mais... Imagina. É, eu acho que foi mais uma questão de imposição de sociedade, sabe? É, e as pessoas soltavam às vezes. Porque as pessoas perguntam... Por exemplo, o Bento chorava. E aí, as pessoas tentadas vão acolher, ela fala, ah, ele leva pra mãe. Mas peraí, a Cris também é mãe. Então, a Cris, ela meio que internalizou aquilo e eu sentei com ela e falei assim, olha, você precisa acordar, você é tão mãe quanto eu, não é porque eu gestei. Assim, o Bento tem sua genética, é só uma parte. Então, assim, se for por isso, vamos levantar, né? Falei, ó... Então, você conseguiu amamentar? Consegui. Amamenta até hoje. Assim, tô no desmame, tá difícil, mas... Ai, meu sonho! Dois e sete. Tô no desmame, não tava no desmame, não tava no desmame, não tava no desmame. Mas é cansativo. É cansativo, é, mas pensa, tipo assim, é cansativo, mas você conseguiu. Tipo, eu não consegui, sabe? Porque eu viajei por dois dias e quando eu voltei, eu sempre amamentei com o Relactador. Sabe aquela sondinha? Sei, a gente fez, né? É, fez. Então, eu, tipo, fiz igual você porque eu realmente quase não tinha leite. Quase não tinha. Mas mesmo assim, eu amava o momento, a sensação de fazer com o Relactador. E pra mim, tava ótimo. Eu aceitei que a minha amamentação era aquela, sabe? E deixei e eu amava. Mas os momentos que eu precisei voltar a trabalhar também, era mamadeira. Porque o Relactador não tem como só dar a sondinha. E o copo e a colher jogava longe. Calma, agora eu vou fazer uma pergunta que pode ser muito leiga. Você teve leite? Não, mas poderia. Como é que eu sou estimulado? É uma estimulação. Uma estimulação de... com ele mesmo, né? Ah, é? Sim. O corpo entende, né? Existem dois tipos de estimulação. Que é uma medicamentosa, né? Que ela pode tomar hormonal. O corpo começa a produzir. E também, por estímulo, o cérebro, ele começa a entender que tá sendo estimulado e começa a produzir. Nossa, gente, nosso corpo é surreal. É surreal. Hoje, na minha marca, no BabyTube, eu vendo o Relactador porque muitas mães adotivas, enfim, de várias mães que não conseguem produzir o leite por conta da gestação, compram pra fazer isso. Porque é mágico, salvou a minha amamentação, mesmo gestando, porque eu não tinha leite. Eu tô sentindo com o Caio, agora que a Bia foi a primeira, eu dei mamar até um ano e meio, e eu tô sentindo o menino muito mais apegado. Eu não sei se tem a ver com menino, menina, ou personalidade, enfim, a minha percepção. Eu tô sentindo ele muito mais apegado com o peito, por exemplo. Agora ele começou a introdução alimentar. Tem hora que ele não está com fome. Ele não tá com fome. Ele acabou de mandar um pratão. E aí ele vem pro peito, pra questão de conforto e tal. Aí mama tanto, tanto, tanto. Aí vomita tudo. Porque mamou muito, né? Não tem a ideia, coitado. Entendeu que ele tá satisfeito. Eu acho que ele tá aprendendo também, porque tá muito no comecinho. Ele tem seis meses só. Você não tá com o filho de lá? Como é que tá? O Bento, ele é muito apegado. Ele é muito apegado. Mas ainda produz leite? Produz bastante ainda. Às vezes eu dou o meu e falo, filho, o que é o da mamãe? Ele éca. Você tá vendo que aquele chocolate, né? Eu falo é chocolate. Ele éca. Tá pedido. Tá pedido. Agora pra ele falar pedido. Só fala pedido. Só fala pedido. Mas tem sido difícil. Mas como é que... Você que quer parar, ele... Eu quero parar. Eu quero parar. Assim, não aguento mais mesmo. Eu tô doido. O Bento, assim, ele é um bebê, uma criança que ele tem dificuldade de dormir. Onde vocês dormem? É. Claro que não. E bebê dorme, gente? Assim, dois anos e sete meses que o Bento, tipo... Que eu não durmo. Que eu não consigo dormir. A Bia tem três anos e meio e a gente também... Ai, amor. Ah, que legal. Gente, me fala... Eu jurava que, assim, chegava dois anos e a criança dormia, né? É porque a gente fala depois que começa a dormir. Me falaram isso. Faz rotina desde o começo que com dois anos dorme. Nossa. Falaram uma coisa pra gente. Gente, eu tentei todo tipo de rotina com o Bento. Oração. Tudo. E não vai. Não vai. Eu também. Falaram aquele negócio. Quando a criança dorme, você fica falando no ouvido dela? É. Já fiz isso também. Eu falo, ai, filha, você é isso. Você é aquilo. Dorme, pelo amor de Deus. No final eu tô morando. E nada. Mas eu falo assim, Deus, se eu tiver um pedido hoje, por favor, que o Bento durma só uma noitinha inteira. Só uma noitinha inteira. Ele ainda acorda tipo de três em três? Como é que é? Não. Ele acorda três vezes ainda à noite, que é bastante, né? Nossa, é bastante. É bastante. Agora você vai dormir? Ah, depende, né? Dessa daqui. É porque essa daqui é quem desperta o Bento. Porque às vezes dá onze horas lá, ela quer ligar o aparelho de dia e fica os dois lá em casa fritando. E eu, meu Deus, tá perto do horário dele. É os momentos dela. Deixa eu acordar. É, tá perto do horário dele dormir, tá perto do horário dele dormir e os dois fritando em casa. Mas assim, na rotina ideal dele é nove e quarenta. Você sente um apego do tipo, às vezes de noite ele só quer o seu peito? Sim. Ou tipo, quer o carinho, quer o colo, assim? Não, ele não. Às vezes eu tô tentando conversar agora com ele e falo, Bento, o Tete vai embora, tá na hora, ele tá cansado. E agora ele tá começando a... Ele tá cansado. Tá muito cansado. O que você colocou outro dia? Uma espaladrapa no peito, né? Que você falou que tava doente. Tete tá doente, ela colocou, acho que um espaladrapa, aí ele olhou, ah, dodói. Mas agora é aí. Tira, ele não vai lá. Mas agora ele tem assimilado, porque uma amiga foi em casa e ele falou assim, Tete, tá cansado, vai embora pra sempre. Então ele tá começando a assimilhar. De dia eu tirei, consegui tirar. E aí que horas que ele acorda, então? Aí essas três vezes são que horas, gente? Isso, e aí ele acorda empolgadíssimo, seis horas da manhã, como se nada tivesse acontecido, o dia amanheceu e... Gente, o dia tá lindo, eu vou pegar uma praia. Ele é muito, muito, muito. Mas a Lu também acorda três vezes, amiga. Mas ela é bem menor, né? Faz muito mais sentido. Mas ela ainda acorda três vezes, só que ela vai dormir sete, sete e meia tá apagado. Se não for esse horário, se ultrapassar o horário dela, vixe, você tem um barraco que ela faz. É tipo assim... Sete horas banho e a mamãe... É, aí não dorme mesmo. Aí ela acorda às dez, aí ela acorda meia-noite. Ela acorda às três e acorda às cinco. Acorda quatro vezes. Nossa, não, o Caio acorda meia-noite. Mas ela não mama todas as vezes. Às vezes ela só acorda, volta a linda, dá uma ninadinha, a gente te dá uma cantadinha, ela já vai dormir. É, o Caio dorme sete e meia por aí, aí meia-noite mama de novo. E aí depois, ou no meio da madrugada, às vezes vai até de manhã, mas acorda. Só que a Bia acorda mais que ele quase, entendeu? É. É. Mas aí agora tá na fase que tá com medo do escuro, aí sonha, aí fica brigando com... No sonho, brigando com os amiguinhos da escola, ela começa... Sai, Noah! É meu! E eu, gente, ela tem um trem com esse Noah. Toda vez eu chego lá e falo com a mãe do Noah, eu falo, eu não sei o que acontece. Porque é tudo... Sai, Noah! Aí ela chega. O Noah disse que eu tô prendida. E eu prendida. Tá bom. Deve atazanar ela, coitado, o dia inteiro. Sabe o que elas... Os dois ficam brincando o dia inteiro e ela chega em casa só falando dele. Aí dorme, sonha com ele e fala dele. Aí fala não sei o que. O dinossauro. Não, mamãe! Sai, papai! Gente, é um sonho tão agitado. Não, Bento. Ele é mais quietinho, né, até. Então, ele tá começando até agora, a falar. Às vezes ele fala... O avião. Aí, às vezes, ele acorda pedindo já alguma coisa, sabe? Aí eu acho que ele sonhou que tava brincando e já acorda pedindo. Ele tá na escolinha já ou não? Tá. Tá na escolinha. É de brincar, na verdade, né? Ele vai todas as vezes. É cinco... Cinco vezes por semana. Cinco vezes por semana ele vai. E é... Quanto tempo ele fica lá? Cinco horas. Cinco horas. É, cinco horas. A parte da tarde. A parte da tarde. Mas é bom pra você ter o seu tempo também, né? Ah, sim. Maravilhoso. É maravilhoso. Pra gente, como casal, quando consegue. Pra ela conseguir com o trabalho dela. Ah, porque tem os dias também que você tá em casa, tipo, de dia. É, tem dia que, assim, ah, hoje não tem nada à tarde. Ah, eu não tenho nada à tarde. Então, eu consigo estar junto com ela. Às vezes a gente vai no cinema, faz alguma coisa de casal, foge. Ótimo. Às vezes a gente vem pra São Paulo, que é algum restaurante que a gente gosta daqui, a gente consegue fugir. Porque, você falou, a questão da escola, eu sempre me venho na cabeça, tipo, ai, a criança tá na escola, então a gente consegue fazer outra coisa, né? Tipo, esquecer um pouco e, gente, voltar pra gente como, exato, como casal, como mulher, como tudo, né? Porque, se não, a gente vira só mãe mesmo. Não, é, e aí fica ruim, cai numa rotina, né? E a gente precisa ter como casal essa relação, né? É importante pra gente, é saudável. Porque, se não, você cai numa rotina que você fala, nossa, amiga! É. Quando a gente vira mãe, tem aquela coisa de se perder mesmo, se esquecer e virar só os olhares pra aquela criança que precisa realmente da gente. Mas, vocês sentiram, assim, em algum momento, quando foi isso que vocês se reconectaram? Voltou pro corpo. Voltou, tipo, meu Deus, eu também sou a Cris, também sou a Ana, sabe? Teve, né, amor? Teve. Eu acho que veio com a ajuda, voltamos com a ajuda da minha mãe agora, né? É, foi. Porque a gente não conseguiu. É, eu acho que tem um aninho que a gente começou a voltar a fazer limpeza de pele, cuidar do cabelo. Não, a gente conseguia fazer nada. Cabelo, pele. Um aninho. O Bento tem, então, foi quando ele tinha um insete, mais ou menos, que ele tava com dois dias. Um tempo sem conseguir fazer nada, de falar assim. A gente, às vezes, ficava assim, não, amor, vai você no salão, eu fico aqui, não faço nada. Não, amor, mas você também tá precisando. Então, a gente ficava nessa de, não, vai você, agora vou eu. Mas, ao mesmo tempo, vocês queriam ir juntas. Sim, exato. Aproveitar também, é. A gente não conseguia comer com ele, porque ele começava aquele show todo e falava, não, tô, come você primeiro, vou lá fora com ele, depois volta, a gente destroca. Então, a gente fez isso várias vezes. Quando era nenenzinho, né, ainda dava pra controlar, mas quando começou a correr, era tipo assim, impossível. Correria as coisas. Uma comia, a outra que ficava correndo atrás dele de um restaurante, aí a outra sentava e a outra. Nossa, o restaurante. Gente, vou falar, é um caos. É isso aí. É que eu não, a minha não anda, tá engatinhando. É, já, já. Mas a Lua tá naquela fase que ela implora o chão. Ela, se você põe na cadeira, na cadeira, ela começa a se jogar pra baixo. O caio tá assim também, é. O chão, é o que é isso? Aí, eu vou jogar no show do restaurante. Ela é legal, que você põe. Olha, ela é o jogo, você põe na cadeira. Ela deixa engatinho. Ai, desculpa, gente. Desculpa, eu não contei. Cara, e o tanto que eu julgava, eu falava assim, nossa, gente, esse povo que leva as crianças no restaurante, deixa vendo o celular, olha só que absurdo. Nossa, a gente também. A gente também. Eu sou a pessoa. O barrigão. Na segurinha do lindo. Sim. Na prática, é a prática. É o que dá. Exatamente. Aloca aí pra gente comer, vai pra gente conversar. Às vezes a gente saía que, ai, vamos fazer alguma coisa, vamos. Ai, não dá pra conversar, então coloca um desenho aí rapidinho, conversa em 10 minutos. Eu joguei, a gente jogou muito. Eu joguei demais também. Dá celular pra criança. Absurdo essas coisas. No dia a dia, a gente falando, pelo amor de Deus, coloca alguma coisa. Nossa, eu sempre falo. Coloca um negócio aí. Eu acho que o uso... Coloca o mundo bita pra ele ver, pelo amor de Deus. Eu uso, como fala... Em excesso. Em excesso, sou muito contra. Sou muito mal. Mas assim... Viciar, falha nada o senhor. É. O dia inteiro, lógico que também a gente sabe que tem mães que não tem condições, que não tem, que precisa disso. A realidade é outra. A realidade é outra, que a gente tem muitos privilégios e tal. Mas assim, quando você quer ir em algum lugar e aí você usar isso a seu favor, gente, precisa, né? Precisa? Eu usei pela primeira vez com a Lu, sabe no quê? Que eu fui pra... Olha isso. Fui pra Los Angeles. Aí, homem não tem muito noção das coisas, né? Homem é meio perdido. Aí o Elívio já falou assim, Ai, eu reservei um parque pra gente. Lá no Yosemir Park. Aí eu, ai, que legal, como é? É assim, 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 linda. Falei, que bacana. Quanto tempo de viagem? Já reservei, comprei tanto. Cara, pra cacete. Oito horas pra chegar lá. Nossa. Ai, eu filho da puta. Oito horas. Eu tô com a minha amiga. Não tinha um voo, sei lá. Não tinha. Não tinha voo. Era no meio da mata. Eu fico assim, ou vai, ou vai. Aí eu falei, não. E o lugar era lindo mesmo, valeu a pena. Mas tipo assim, oito horas. Eu falei, a Lu não vai aguentar. Aí, tipo, e ela aguentou, gente. Ela ficou de boa. Só que eu parei, fiz várias paradas pra comer, pra ela respirar e tal. Mas chegou um momento que eu não tinha como parar, que era serra. Bem serra. Eu falei assim, aqui é perigoso parar, não dá. E ela tava num berreiro que ela tava perdendo até o fôlego. Eu falei, bolo fofo. Pão de queijo, funk, pão de queijo. Eu lá pus. E ela assim, ó. Comemorando. Primeira vez que ela viu o celular, ó. Que que é isso? Essa tela gigante na minha cara, brilhando. E eu, ai, filha, vai. Não chora. Não aguentava mais de ela chorar. Não aguentava mais. E eu falei, nossa, que delícia. Na volta, eu mostrei de novo, cara. Mas agora, agora tá numa fase já. Ok. Agora tá. Agora é legal. Fica com o tio, fica com a tia. Com as amigas, né? E a gente consegue ir no cinema. Quer ter interação com outras crianças. Aí consegue falar o que gosta, o que não gosta. Então, assim. E ele é super espontâneo, assim. Dorme sozinho também. Não gosta, não gosta. Ele fala, não gosto. Chata, mamãe. Chata, mamãe. Não gosto. Outro dia, filho, vamos pra escolinha. E ele desenhando assim, não, mamãe. Por que, Bento? Chuva. Tá chovendo. Tá chovendo. Não, dois anos. Dois anos. Tá chovendo. Hoje a sua amiga que queria ir embora, ela precisava ir embora e tal. Ele disse, tia, pai, não. Chuva. Tá chovendo. Ai, meu Deus. Ele gosta de casa cheia. Ele gosta. Ele gosta. Ai. Ele adora. E o que mudou de hábito de vocês, assim, depois? Tudo bem, muda tudo, né? Depois da chegada de um filho, mas assim, o que mudou do hábito da casa? Por exemplo, lá em casa, depois das sete da noite, ninguém liga uma luz branca assim. Ninguém liga. Ninguém liga. Eu falo, não vai ligar porque vai ajudar a criança. E o cachorro latina. Calma, que é o ursinho da ursinha. O passarinho começa a cantar. Mentira. Mentira. E o cachorro até entende, né? É, o cocó, mamãe, cocó, ele quer abrir a gaiola do passarinho, 10 horas da noite, pegar o passarinho. Tchu, 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 tchu. Aí o passarinho não dá pra calar. O cachorro a gente ainda consegue, mas o passarinho não dá. Ele adora o passarinho. Gente, então, tem alguma coisa, assim, de rotina dele mesmo que, além da... da casa que ele vai pra brincar, que mais que ele tem de rotininha, assim, que é sagrado vocês fazerem com ele? Olha, eu... Ele gosta de... Ele brinca bastante, né? Então, incentivo bastante ele com várias coisas. Tem pessoas que perguntam, ah, o Bento não vai jogar futebol? Eu falo, não, gente, eu quero que ele brinque. Eu quero que ele tenha a fase dele de brincar e não determinar o que ele vai fazer. Então, ele gosta de tudo. Ele gosta de música. Agora, eu comprei um patins pra ela ficar me matando. Eu comprei um patins pra ele. Porque eu gosto, eu acho super legal. Gente, mas calma, ele consegue? Ah, com apoio, né? Com apoio. Ele tem a bicicletinha que não é aquela de roda, que é do pezinho. É de equilíbrio. Então, ele vai embora. Ele pega uma ladeira e ele quer descer nela. Ele quer... Solta, mamãe. Solta. Ele é super radical. Então, eu vou comprando e vou desenvolvendo o skate que ele andou no seu, né? Skate, eu tenho skate. Música, porque eu tenho algumas coisas de DJ em casa que eu toco. Ela deu uma controladora pra ele. Eu dei uma controladora pra ele agora. Aí, ele se acha o DJ. Ele fica... Vai, mamãe! Aí, ele fica pros cachorros. Vai, dança! Olha que lindo! Meu Deus! Então... Calma. Então, você é a que mais tem... Eu sou a hardcore. A que mais brinca, assim? Sim. É. Ah, tá. Assim, brincadeiras mais radicais, assim. Que é a Cris. Sou eu. Mas, eu... É que eu não tenho... Às vezes, eu não tenho essa paciência e criatividade de brincar com as crianças. Eu sou muito mais do... Da rotina. Da rotina. É. Eu acho que... Não sei, amiga. Não é de mim. Eu não consigo. Tipo, vamos brincar de pega-pega. Tô cansada. Não queria. Sabe? Aí, eu mando o Júlio, né? Mãe, o que é pega-pega-pega-pega-pega? Não sei, filha. Não é legal? Eu acho que é velho. Só que a galera não lembra. Nossa, é... É que uma hora eles aprendem coisas novas também na escolinha e traz pra gente em casa. Eu até ia perguntar isso. Como que é... Vocês têm medo, por exemplo, do Ben sofrer algum tipo de preconceito por ter a dupla maternidade? Como que vocês lidam isso com ele, assim, pra explicar pra ele? Se ele já perguntou alguma coisa. Se ele já perguntou alguma coisa. Como que eles explicam pra ele? Eu fiquei assustada. Porque a gente fala muito que o preconceito vem da cabeça do adulto, né? Sim. Porque a criança trabalha em base do amor. Entendeu? Então, a criança, ela consegue entender muito melhor que os adultos. Não, e ela é uma caixinha vazia. E a gente coloca o que a gente quer. Exato. Mas como que é pra vocês? Eu acho que pior do que tudo é um medo do seu filho sofrer algum tipo de preconceito, né? Sim. Primeiro teve a escolha, né? Pela escolinha dele, que a gente queria que tivesse o dia da família e não, teoricamente, o dia dos pais. E entender bem, explicamos que era um casal de duas mães, como é que seria pro Bento, com as outras crianças. É super entenderam. Conversaram muito com a gente, dialogaram bastante e a gente teve uma situação, principalmente perto do dia dos pais, porque por mais que não comemore o dia dos pais, outras crianças têm os seus pais. Normal. Normal. Então, eles ficam papai, papai, papai. E aí, o Bento chegou em casa. Papai, papai. Aí, eu fiquei assim, eu travei, né? Eu disse, o que que eu vou falar pro Bento? Era mais travada. Eu sou a mais travada. O que que eu vou falar? Porque eu já tive todo esse lance comigo de, ai, várias pessoas em determinados momentos, falaram, ah, dá pra mãe. E eu, assim, eu sou a mãe também, né? Você tá com a mãe. Exato. Ou então, confundir. Falar assim, ah, o pai, né? Tipo, eu. É, assim. E aí, eu travei, eu fiz assim. Aí, ela, filho, vem cá. Tem famílias que tem papai e mamãe, dois papais, duas mamães, vovó, titia. E você tem duas mamães. Aí, ele, tá bom, mamãe, mamãe Kiss e mamãe Ana. Mas, às vezes, tem algum desenho. Porque você não tem um desenho que é só pra um casal lésbico ou um casal gay. Você não tem. Então, no próprio desenho, então, via o papai. Ele ficava, papai, 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 papai. E eu, assim, eu, assim, eu percebi. Assim, é que eu percebi. Eu tenho um travamento maior. Ela tem. É difícil mesmo. É difícil, é difícil, assim. Mas eu percebi que ele não tinha noção do que era pai. Foi uma semana que ele foi bombardeado pela palavra pai. Era na escola, que antes era o Dia dos Pais. Era na TV. Então, a gente vive num mundo que é muito heteronormativo. É como a Cris disse. Não tem um desenho que a gente pode, sei lá, mostrar todas as famílias pro bem. Tu fala assim, ó, tá vendo isso legal? Não tem. Tem livros. Eu sei que hoje tem livros e tal. A gente tem alguns livros em casa. Mas a maior informação que ele tem é da sociedade, do desenho que ele vê. E ele repete o que ele escuta. E ele repete, que é normal. Então, quando ele falou a primeira vez, eu falei assim, Filho, o que é papai? Quem é papai? Aí, ele, o carro. O carro, filho, ele é. O carro é papai. E continua a brincar. Então, assim, hoje ele já reproduz. Por exemplo, ele falou de uma família, né? Ele até chegou e falou assim, Ai, papai, papai. Porque a gente tinha falado. Filho, tem famílias que são de dois pais. Tem família. E você tem duas mães. Aí, a gente fala com ele, quantas mães você tem? Aí, ele, duas. Mamãe Ana e Mamãe Kiss. E ele fala, às vezes ele tá conversando, contando a historinha da vida dele. Ele fala, Bento, sou Zé La Garcia. Aí, eu falo, Mamãe Ana, Mamãe Kiss. E ele vai contando a historinha da vida dele. Eu acho que, às vezes, é muito mais o nosso medo de como, né? Porque, pra criança, é muito simples. É normal. É normal. É muito simples. É só, tipo, é isso. Eu tenho duas mães. Eu tenho dois amigos que também têm um filho. E, enfim, até entrevistei ele num outro programa que eu tinha com ele. E eles falaram exatamente isso. Tipo, assim, eles estavam morrendo de medo de falar que ele tinha dois pais. Morrendo de medo. Na hora que ele explicou, olha, ele explicou que, tipo, tava vendo o cavalinho. E aí, eu ouviu alguém falando que era mamãe e cavalinho, papai e cavalinho. E ele, não, mas você tem dois papais, cavalinho dos filhotinhos, dos mães. Enfim, tem dois papais. E aí, ele, e os dois travados, assim, pra falar, sabe? E ele, então, é o papai, você tem dois papais. Aí, ele, tá bom, dois papais. É. Uma vez, ele entendeu, acabou. Tipo, acabou, é isso, tá bom. Sabe? Eu acho que a gente se trava muito por conta da sociedade. Lógico, tem o medo de quando ele crescer mais, provavelmente, ele vai. Ah, eu fico, eu sou mais travada. Ela é mais sociosa, eu não sou. De ele sofrer alguma coisa e por algo que for muito, marcar muito pra ele. Então, eu tenho, eu sou mais travada, assim, com ele. Eu acho que o importante nisso é como ele vai ser recepcionado em casa, sabe? Eu acho que o mundo é perigoso pra todo mundo. É muito mais perigoso pra quem é LGBT, né? É claro. Mas eu acho que a gente... O mundo é difícil, o mundo é cruel. E eu acho que quando a gente volta pra casa, o jeito que a gente é acolhido é importante nesse momento. Muito. Então, acho que o Bento é a criação que a gente quer dar pro Bento. O Bento vai saber que voltar pra casa vai ser o lugar seguro dele. E vai ter duas mães e pode estar chovendo pedra lá fora. E amor não falta. E amor não falta. E a gente conversa muito sobre isso porque são duas mães, duas mulheres com um menino. Né? Com tudo que acontece hoje de criação, de educação, de respeito, de não ser somente uma pessoa com uma boa índole, mas com um bom caráter. Então, tem todos esses valores que a gente quer levar pra eles, sabe? Ah, mas uma coisa ele vai aprender. Trata bem as mulheres. Isso ele vai aprender. Porque tem duas em casa que, assim, vai saber tudo, né? É, a gente coloca ele, né? Colocou ele novinho pra... Mamãe, quer ajudar pra lavar louça? Então, a gente pegou uma vez a cadeira, colocou ele na cadeira, deu uma esponjinha pra ele e, assim, foi ajudando e ele lavando louça. E na escolinha também tem a Vida Cotigião, um programa que eles fazem lá, então eles, às vezes, limpam o vidro, assim, fica todo mundo... Ele pediu uma Barbie pra gente. É, ele pediu... A gente não hesita em dar nada pra ele, assim, ele pediu um fogãozinho com panela, a gente comprou as panelinhas. E ele adora. Às vezes ele vai lá, mamãe, papá, mamãe, ó, ó, ele oferece pra gente, a gente come. Bonitinho. E ele, mamãe, quer esse? A gente, você quer uma Barbie, filho? Quer, é legal, e a gente tá bom, a gente dá uma Barbie pra você. De Natal. De Natal, comprar um kitzinho de vassoura, então às vezes ele pega a vassoura, ele começa a varrer, assim, tá limpando, mamãe, tá limpando. E ele é muito participativo, ele gosta, sabe, e não é algo que, tipo assim, ai, não quero, tipo assim, mãe, eu quero fazer. Não, demais ele ter interesse, parceria, óbvio. Ele é. É muito legal. O preconceito é muito, tá na cabeça dos adultos, né? Total. É, eu acho que é muito mais da gente ficar naquela coisa, meu Deus, o que vão perguntar, o que vão falar, o que vão pensar. Sim. E eu acho que, eu imagino pra vocês, deve ser mais ainda, né? Só que é o que você falou no final, é como é em casa, como é, ele é. É educado, como ele é tratado. E o que ele vai passar. Então, com certeza, ele tendo toda essa base de amor, de educação, de respeito, com certeza ele vai passar isso. Sim. E é o que realmente importa. Sim. Muito lindo. É. Eu tinha uma pergunta também, amiga, que eu vi que vocês já falaram também um pouco na internet. Não, você também falou agora no começo da entrevista, um pouco do que vocês já ouviram de hate. Nossa. O quanto é difícil, principalmente pra você, que veio de um, de um outro, uma outra coisa, esporte, que tipo, você não precisa, você não precisa. Completamente machista. Não tem noção do mundo do futebol como é machista. Então. Acho que vocês têm. Não, eu tenho noção de fora, mas não vivendo de dentro. Então, é muito machista. É. E aí vem o hate, querendo não, o fato de você trabalhar com time, também tem os fãs do time, que torcem pelo time, e aí mistura com os rivais, que aí vem xingar, e aí os que são de outro time, que aí fala e põe a culpa, tipo, como que é pra vocês lidar com isso? Bom, em relação ao Bento, no começo, o que acontece? As páginas de esporte, elas são praticamente frequentadas por 99% homens. Homens. E algumas páginas de esportes, é, soltaram na época, né, que a gente teve o Bento, e obviamente a grande maioria falando besteira, ah, é o pai, é o macho da família, ah, mas como? Ou então, quem é o pai, nossa, cadê o pai dessa criança? Sabe? Quem é o pai dessa criança? Ai, que dó, imagina o que que vai ser essa criança. Então, nesse começo, e a gente evitava muito, né? É daí pra baixo, né? É o absurdo daí pra baixo. Então, a gente evitou muito ver tudo isso, né? E hoje, dentro da minha profissão, que até pararam de falar, mas, porque assim, depois que a competição passou a ser transmitida em canal aberto, eu tive muito mais mulheres me seguindo do que os homens. Então, quase 80% são mulheres que me seguem. E eram só homens, porque elas entenderam que as mulheres também podem jogar futebol, que elas também podem praticar o esporte, que elas se juntam com as amigas, mesmo sem saber jogar. E vão jogar no final de semana, coisa que os homens fazem todo final de semana. Passou a ter grupo só de mulheres praticando esporte. Pra se reunir mesmo. Sim. E isso é legal, porque mudou toda a minha rede social. Porém, o meu lado esportivo, por ele ser 100% masculino, o mundo que é consumido futebol muito mais pelos homens, é difícil. Tem dia que eu falo pra ela, amor, juro por Deus. Se eu pudesse, eu não teria mais rede social. É porque eu preciso, porque hoje eu tenho, minha renda, ela é melhor, por causa das marcas. E não é nem tanto por conta dos meus contratos em relação ao clube. São as marcas que acabam trazendo essa visibilidade. E é como funciona hoje, é o mundo que a gente tem hoje. Então, eu não posso bloquear, colocar numa caixinha. Mas dá vontade às vezes, né? Nossa, juro por Deus. É que uma coisa é assim, mexer comigo, mas mexeu com meu filho. Então, assim, e é muito difícil. A gente tem uma migração que veio do torcedor, que é do masculino pro feminino. O feminino, a gente sempre teve um mundo muito de respeito. De ser criança na arquibancada, mulher, idoso. Família, né? Família. A gente sempre teve uma com a outra. Da gente escutar o torcedor, nós dois somos rivais. Ele tá xingando você, mas eu vou brigar com ele pra parar de xingar você. Porque você é minha companheira. E no masculino, a gente sabe que não é assim, não. Só que eles não entendem que o mundo do futebol feminino é diferente. Então, pra mim, quando veio essa migração de lá pra cá, eu travei. Eu já fui chamada de vagabunda na arquibancada. De estar exercendo o meu trabalho e falar assim, peraí, mas é sério mesmo que eu tô escutando isso aqui? Meu filho lá embaixo, minha esposa. Um monte de criança em volta. Eu fico assim, mas que mundo que esse pessoal tá hoje? O que aconteceu hoje? Tá todo mundo tão agressivo. Sabe aquela coisa? Eu falei pra ela. Às vezes, a gente tem um certo medo, porque o meu mundo não é como o do masculino. Eu não tenho um muro gigante na minha casa. A gente leva o Bento de bicicleta pra escola. Então, o meu mundo é totalmente diferente do deles. Então, eu tenho, a gente tem. Quantas vezes a gente teve medo de perder jogo e alguém me agredir na rua com o Bento? De falar, meu Deus, o que eu vou fazer? A gente evita, né? Evita sair. A gente evita. Principalmente a época que acaba perdendo. A gente evita sair, porque é um mundo muito diferente. E eu falo, amor, nossa, às vezes eu queria parar, sumir, assim. Mas eu preciso das redes sociais. Então, às vezes eu vou, falo com a minha assessoria, gente, pelo amor de Deus. Tô, não quero ver nada. Não quero saber o que aconteceu. Posto a vocês. Preciso gravar conteúdo. Mando. Vocês olham. É muito pesado. O mundo esportivo, principalmente o futebol, ele é muito pesado. E é uma boa alternativa, é isso mesmo, de não ver. Porque, né? É, se você ver, você surta. 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 A gente passou um tempo, assim, né? Eu tive várias crises de ansiedade. Eu tive várias... O que você vai fazer? Tipo, você... Às vezes você bate, bate, bate. A pessoa... Teve uma pessoa que você bloqueou, né? Várias vezes a pessoa ia lá. Ela criou cinco fakes, eu acho, depois. E criava um em cima do outro. Em cima do outro. Você não tem o que fazer mesmo. Não tem o que fazer mesmo. Ah, eu não sei o que você gosta. Sabia? Eu, tipo assim, não olho. Eu não olho mais hate, porque eu já aprendi. Eu tô desde criança vivendo disso. Então, tipo, eu já passei por vários níveis de hate. De todos os tipos. Hoje, tipo assim, ah, tá. Não olho. Mas o Eli, ele é novo nisso. Ele acabou de sair do BBB. Ele acabou de entrar nesse mundo público, artístico. Então, pra ele é muito novo. E ele não tem essa... Ele não consegue ter isso de, tipo assim, não vou olhar. Ele olha, ele chora, ele responde. Ele tem que ir de ansiedade. Ele não dorme. Ele fica chorando no travesseiro. Ele sofre o que eu já sofri quando eu era mais nova. Aí, ele, por si só, a partir de agora, ele montou uma equipe. É real. Ele montou uma equipe de cinco advogados. Um criminalista. E uma pessoa contratada só pra ficar printando. Tá certo. Página de fofoca. Tipo, todos comentários ruins. Ele printa. E aí, essa pessoa criminalista, ela é especializada em processos online e virtual. Então, ele vai no perfil da pessoa. Pede pro Instagram. Pro Facebook. Todas as informações que eles são obrigados a fornecer. Pela lei, pelo IP, pela lei, não sei o que. Por conta de ter assédio, por conta de ter, enfim, enfim. Descursos de ódio. Descursos de ódio, moral, enfim. E aí, o elite, tipo assim, tá processando todo mundo. Eu perdi uma conta já. Tá certíssima. Mas só assim. Gente, a galera só aprende quando toca no bolso. Sim. Não adianta. Eu falei isso, não quero muito contar. Eu falei assim, agora o que eu quero mais é que tem que pagar mesmo. Que se for falando. É porque eles acham que a rede social é como se fosse uma barreira, né? Que você fica inatingível. Só que não é assim. Não é terra sem lei. Eu acho que a internet é terra sem lei. Não é mais, gente. Desculpa. Dá pra descobrir sim quem é o fake. Dá pra descobrir o IP. Dá pra descobrir endereço. Dá pra descobrir tudo. Engraçado. Depois que a gente falou disso, eu e o Eli, principalmente depois que saiu essa matéria no Fantástico, sumiu os comentários. O povo tá morrendo de medo de ter que pagar. Entendeu? Ai, não vou pagar não, não vou pagar. Apagaram um monte de gente. Como se apagar os comentários com medo da gente pintar. Eu já tinha pintado todos. Mas tá certo. É cansativo demais. É exaustivo, né? E principalmente pelo que eu falei. Às vezes eu tô com o Bento na rua e escuto alguém soltar uma graça com o meu filho do lado. Falar, por favor, meu filho tá do meu lado. Me cobra lá no estádio. Você não vai me cobrar aqui na rua, no dia a dia com ele. Gente, esse fanatismo do futebol é muito doido, né? Às vezes é doentio, né? Vocês não têm noção. É realmente... Às vezes ele é agressivo. Às vezes a gente tem que falar assim, meu, você tá xingando? Tem uma criança do seu lado. Sabe? Não, e às vezes a pessoa tá com o próprio filho, né? Exato, com o próprio filho. Essa pessoa tá dando pro filho dela que tá assistindo, vai normalizar aquilo. Eu falo, Prana, eu tenho medo de, assim, eu particularmente, eu não costumo ir. Eu falo, levar o Bento em estádio pra assistir o jogo, eu não consigo levar. Então, e nem de entrar com você, assim? Não, no meu, sim. Nos nossos, sim. No meu, do feminino, sim. Ah, tá. Né, mas assim, do masculino e tá ali no meio, eu fico assim, Deus me levar um negócio aqui, né? Eu tenho medo. Não, é... Mas é pra ter medo também, né? Do jeito que tá, eu acho que é... Ah, sim. É difícil. Nossa. Não dá pra te deixar, se tem que ficar tranquilo. É, eu não queria tá na pele não, viu, gente? Porque é... E ao mesmo tempo, é a sua família, mas é o seu trabalho e você precisa daquilo. E aí você vira aquela bola de como eu vou conciliar tudo, aí surta. Então vocês querem só mais um? Ou teriam mais... É... Eu gosto de família grande. Sim. Eu tenho dois irmãos, então assim, uns três, assim, né? Quem sabe. Eu acho que quando eu parar e a gente conseguir ter uma vida instável, pra gente ter pelo menos mais os outros dois, né? Porque é outro menino e outra menina. Eram dois e dois. Não, são duas meninas. Duas meninas e dois meninos. Isso, é. E, ó, a gente sempre termina aqui o programa com uma mensagem pras mamães que estão lá em casa, às vezes com a dúvida de, hum, queremos ter, mas a gente não sabe por onde começar ou se começa. Deixa, assim, uma mensagem. Com certeza que vocês são inspiração pra muitas mães que têm um sonho de viver a maternidade, sabe? Às vezes têm medo do preconceito, às vezes têm medo do processo, que é muito mais difícil. Então acho que é bom dar esse conselho, né, amiga? É, contar um pouquinho pra vocês. E é gostoso, porque a gente começou a ter muitas casais lésbicos. Agora tem muitas amigas. Agora tem muitas amigas minhas. Não tinha quase ninguém. Éramos nós, né? Éramos nós. Agora a gente tem umas quatro casais de amigas que tiveram. E mais que também já falaram pra gente, ó, a gente tá encaminhando. A gente tá encaminhando. Eles viram. Sim. Ah, eu acho que é gostoso ter esse lado inspirador pra essas mães, principalmente pra casais lésbicos. A gente sabe da dificuldade, do preconceito que existe. E eu acho que é ter muito amor entre as duas pessoas, né? E estarem dispostas a esse desafio. Porque não é só o desafio da maternidade, é o desafio do casamento, é o desafio da relação. Então, eu acho que tá disposta a tudo isso e ter principalmente o amor. Porque não adianta, ai, vamos gerar e de repente no meio do caminho. Ah, não, não quero desistir, mudei de ideia. Mas eu acho que é ter, de fato, o amor, né? Naquele serzinho que quer ser gerado, né? No que você quer colocar no mundo, como você quer colocar aquela criança. Então, eu acho que é isso. É, eu acho que filho é um tesouro que a gente deixa pro mundo, né? E eu acho que o mundo precisa de pessoas boas. Então, acho que a jornada é dura, é arda, mas vale muito a pena. Sim. Ai, menina. Gente, que Deus abençoe muito, Sérgio. Obrigada, mochinha. Parabéns pelo trabalho, pela maternidade, por tudo, assim. Sérgio, é inspirador e que vocês continuem aí, a família. Cresce. Queria agradecer vocês porque vocês me tiraram do meu mundo, que é o mundo esporte, futebol. E, às vezes, a gente fica 100% mergulhada só nele. E a gente sente falta, né? De ser chamada pra outros programas que não seja só o de esporte, só aquela coisa. É importante, né? É importante pra gente também, porque outras pessoas se identificam. E a gente também acaba aprendendo. E o reconhecimento da família, né? Sim. É muito importante. Obrigada, de verdade. A gente, né, tem poucas informações. Quando a gente começou a procurar, a gente... Mas, peraí, quem fez? Por onde começar? Acho que é importante. Ó, gente, tem o arroba delas aqui. Já sigam aí, pra vocês saberem. Eu sei que vocês postam bastante. Sim, do Bento. Só tem o Bento lá. Vocês querem ver elas? Não vai ter. Só vai ter o Bento. Só o Bento. Mas, enfim, é muito legal pra vocês se inspirarem, tirar dúvidas também, né? Quem sabe? Sim, sim. É, e conhecer um pouquinho também, porque aqui elas contaram o grosso. Um pedacinho, né? O grosso, mas lá eu acho que vocês têm mais acesso até a rotina, como é a vida e tudo. E quem sabe o processo do próximo, né? É. Vamos compartilhar todos os detalhes. Pode ser que venha aí, né? Da menininha. Ai, ó, ó. Que louva. É isso, gente. Muito obrigada. Se inscrevam no canal. E até o próximo programa. Beijo. Tchau. Tchau.